Olá pessoal, sou Robson Sanches, professor do curso de Administração e Marketing. Recebi um e-mail do Mauro de São Paulo querendo saber o significado da palavra Workaholic. Workaholic nada mais é que uma pessoa viciada em trabalho, ok? Beleza pessoal? Se gostou do vídeo, clique em gostei, inscreva-se no canal e aguarde a sua dúvida. Abraços.